Olá raposinhas, tudo bem? Você gosta de assistir filmes? Horror, terror, suspense, romance, cada um tem um gênero que lhe agrada mais, qual é o seu? Muitas dessas longa metragens hoje em dia são baseadas em fatos, desde os romances água com açúcar até o terror com demônios. Esse tipo de filme abre margem para o telespectador imaginar e se questionar o quanto da obra real e o quanto a ficção. Hoje nós vamos falar sobre o filme Regressão. É uma obra de horror produzida por Alejandro Amenabar. O filme se baseia em uma história relatada no início da década de 1980, na cidade de Minnesota. Iremos fazer uma análise sobre a produção e a crítica social em que a obra audiovisual está inserida. Ah, podem ficar tranquilos que esse vídeo não contém spoilers. A primeira cena consiste em John Gray dirigindo a delegacia chorando e rezando, clamando por ajuda de Deus. Ao chegar lá, recebe a notícia de ter sido acusado por sua filha, Angela Gray, que relata através de uma carta ter sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Em prantos, John diz não se lembrar do ocorrido, mas assumir a culpa. Diante da perspectiva da inabalável sinceridade de sua filha. Devido a aparente amnésia de John, Bruce Kenner convoca o psicólogo Kennedy Raines para ajudá-lo na investigação. Este propõe a John fazer uma regressão, ou seja, por meio de hipnose, ajudá-lo a reviver e relembrar os momentos citados por Angela na carta. Ao decorrer de novas sessões, foi descoberto que John e sua mãe fazem parte de uma seita demoníaca. A partir disso, Bruce começa a sentir-se perseguido e toda a investigação passa a ter outro rumo. As cores e o ambiente em que o filme é filmado diz muito sobre a proposta da obra. Agora que já sabemos um pouco sobre a história, fica fácil entender o porquê da fotografia do filme ser tão fechada e predominantemente escura. A Menaber optou por filmar em locais fechados, com a luz azul como o foco principal das cenas, seguido do vermelho. Isso permite ao telespectador ter uma vivência mais real dos sentimentos que são transmitidos no filme. Os ambientes fechados em que as cenas se passam nos dão uma impressão de estarmos presos, vivendo na mesma intensidade a confusão que Bruce tem em sua mente tentando resolver o caso. A cor azul nos filmes é responsável por causar uma certa tensão às cenas, principalmente quando mesclado com tons de cinza. O vermelho nesse filme aparece exclusivamente nas partes sobre o ocultismo, e que podemos relacionar com o estereótipo de demônio e inferno. Regressão é um filme em que a direção de arte é mais simples, não variando muitos dos aspectos citados acima. O figurino das personagens é bem realista e condizente com a época em que ele se passa. E aí, estão gostando do vídeo? Não se esqueçam de deixar o like e divulgar o canal para nos ajudar. Uma das características importantes sobre as personagens de Alejandro Amenábar faz questão de ressaltar durante a trama é a religião de cada um. Angela é cristã, sendo assim, após acusar o pai de abuso, foge para a igreja local, onde é acolhida pelo padre. O detetive Bruce Kenner é um agnóstico, ou seja, ele não acredita, mas também não nega a Deus. Já o professor Kenneth é um cético que acredita apenas na ciência. Diante desses três perfis presentes, não só no filme, como também na sociedade, podemos observar o decorrer da longa metragem como esses princípios podem nos dominar e causar uma histeria geral. Perante ao boato de uma seta satânica, toda a cidade de Minnesota passa a sentir-se observada e perseguida. Parafraseando com o nosso cotidiano, fica fácil perceber como um simples boato pode causar um pânico geral na população. E a ciência e a religião são fundamentadoras nessas crises. Apesar do pensamento profundo e crítico envolvido durante toda a obra, o filme Regressão fracassou nas bilheterias ao redor do mundo. E então, raposinhas, já assistiram esse filme? O que acharam? Deixem nos comentários sugestões de filmes para mais vídeos assim. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte no botão ali embaixo e se inscreva. Deixe um like e compartilhe também com seus amigos para ajudar o canal. Até o próximo vídeo, raposinhas! Tchau, tchau!